Eu queria falar do Ziraldo. O Ziraldo é uma figura que eu... Muito bom. Depois eu vou contar uma historinha rápida dele. O dia que eu conheci o Ziraldo. Mas aí, deixa eu falar um pouco dele. O Ziraldo morreu aos 91 anos, né? Filho de sete irmãos. Ele era mineiro, passou a infância lá em Minas. E começou em 1939, imagina. Aí, na Folha de Minas. Aí trabalhou na Cruzeiro, né? Que é a principal revista dos anos 50 no Brasil. A Cigarra. E em 1980 lançou esse menino aí, que é o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho foi um dos livros mais vendidos da história do mercado de freiro do Brasil. Foi uma... Fez muito sucesso, teve filme, tinha muita coisa do... A gente tinha tido um parque, né? Tinha tanto parque de umas figuras idiotas como o Beto Carreira. E nunca teve parque do... Ele também sempre foi um cara mais assim. Teve uma importância muito grande no jornalismo, na resistência à ditadura militar. Foi um dos fundadores do Pasquim. E lançou a Bundas em 89. Quem não lembra? Essa aqui é a minha história. Em 99, eu vou botar até aqui a Bundas, que foi um dos últimos projetos jornalísticos dele, né? A Bundas apareceu em 99. Era uma revista de humor, meio que uma pegada do Pasquim. Eu comprava muito a Bundas. Eu fui no lançamento da Bundas em um restaurante lá em Perdizes. Eu lembro que entrou o Fausto Wolff. O Fausto Wolff é um dos maiores escritos, na minha singela opinião, um dos maiores escritores brasileiros. O Fausto Wolff era um alcoólatra, né? E daí estava tropicando lá. Mas fez um discurso muito bonito sobre a importância da imprensa, do jornalismo para a sociedade, para a gente ter um mundo melhor. Entrou no táxi e foi embora. E, na época, eu já trabalhava na Cara dos Amigos. E eu fui falar com ele, já estava cheio de cachaça na cabeça. Falei para ele que eu era espião da Cara dos Amigos. A gente deu risada, ele ficou muito simpático. Me deu um abraço. Falei, agora você veio aqui para São Paulo para ir incomodar a gente. Mas teve, depois, uma certa colaboração. Mas eu não lembro quanto tempo a Bundas durou. Mas a Bundas foi aqueles projetos que duraram dois, três anos. E depois acabou não vingando. Já era um período que começou a entrar outras revistas no começo dos anos 2000. E daí ele continuava aí desenhando. E eu já estava há um bom tempo, acho que, doente. E teve muita homenagem a ele. Eu achei que foi bem merecido. Até em jogo de futebol e tudo, homenagearam o Ziraldo, que era uma figura... Até o Sérgio de Souza, que era o dono lá da Cara dos Amigos. E muita gente dizia que ele era parecido com o Ziraldo, que ele era assim, meio... Essa cor de pele meio mulata, meio... Parece curtida do sol com o cabelo branco. Então, muita gente falava que ele era parecido. E os dois eram figuras importantes aí da imprensa alternativa na época da ditadura. O Sérgio já morreu há algum tempo e o Ziraldo foi embora ontem. Mas aí acho que fica aqui a... Anteontem, né? E aí fica uma homenagem ao Ziraldo. E botar a molecada para ler, Menino Maluquinho. Minha filha mais velha, acho que nem leu Menino Maluquinho, mas essa mais nova eu vou. Eu vou porque é muito legal. É uma criança mais assim... Bem legal. E aí escreve bem, sempre foi um cara muito inteligente e articulado. Tem gente que falava que ele era meio caloteiro, mas isso não ganha o caso.